O Réveillon no Parque do Rio Branco, o Réveillon da Família, dia 31 de dezembro, a partir das 5 da tarde, o Parque Rio Branco espera por você. Vamos receber 2022 com atrações para todas as idades, brincadeiras para as crianças, bandas locais, arte e cultura. Reúna a família e venha celebrar 2022 no cenário mais bonito de Boa Vista, com infraestrutura e segurança. Réveillon no Parque do Rio Branco é da Prefeitura.